O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e os indevido dos meios de comunicação nesta sexta-feira, dia 30 de junho. Com a decisão, a Corte declarou Bolsonaro inelegível por oito anos até 2030. O julgamento começou em 22 de junho e terminou nesta sexta-feira, na quarta sessão. Mesmo com recursos ainda possíveis ao próprio TCE e ao Supremo Tribunal Federal, a decisão da Justiça Eleitoral já está valendo. Bolsonaro foi condenado pela realização de uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, na qual difamou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro ocorrido em julho de 2022 foi transmitido pela TV Oficial do Governo. Análise do fato com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Bom, Ana, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu e o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se tornou inelegível por oito anos. Cabe recurso ao STF. Não é comum o STF contrariar uma decisão do TSE. É bem comum. Mas cabe recurso, é um direito do ex-presidente se defender até a última possibilidade que lhe caiba. Ele disse essa semana, inclusive, que tinha uma bala de prata, dizendo que a gente não sabe qual é esse plano pra reverter, ou pra se tornar competitivo, ou pra indicar alguém, enfim, ou o nome, a gente não sabe. Mas o fato é, está inelegível. Outros tantos processos existem. São mais de 15 anos. Esse é o primeiro, e no primeiro já houve o problema. Bolsonaro criticou o acusador. O acusador é o PDT, é um partido político, que tem direito de fazer esse tipo de apelação. Tantos partidos têm, entram uns contra os outros, enfim, é normal, absolutamente normal que isso aconteça. O PL também já tem coisa contra o presidente Lula e coisas dessa natureza. Beleza. E ele disse, puxa vida, o PL, o PDT entrou contra mim, mas sempre foi contra a urna eletrônica. Presidente Bolsonaro, esse é o seu argumento, o ex-presidente, né? O senhor não entendeu nada do processo. O PDT não está reclamando o que o senhor reclamou da urna eletrônica. Isso o PDT historicamente fez com o Leonel Brizola, lá atrás, antes da urna eletrônica. Antes da urna eletrônica, já reclamavam de processos eletrônicos. O que o PDT reclama, pelo que o senhor foi julgado e condenado, é o mau uso, o abuso do uso da estrutura administrativa do governo em benefício de questões eleitoreiras próprias. E, na verdade, o senhor tentou virar o Estado brasileiro contra a própria lógica democrática brasileira. Não entendeu nada, ex-presidente. Vamos que vamos. Avança a democracia. Avança.